Nesse momento o drone chegando, galera Esse drone aqui é um monstro, galera, olha Aí tem a senha, galera Aqui é pressão Esse drone aqui, galera, é bocada Olha a equipe aqui Estamos aqui com toda habilidade na equipe do drone Aqui agora, galera O sistema é esse, galera, vai tirar a bateria Já tava descarregando e botar outra Descarrega muito rápido, galera É um voo Seca essa bombinha aí, galera E seca a bateria Já pode encher, galera Já pode encher O drone aqui é pressão Galerinha, vocês conhecem esse drone aqui, galera Esse drone aqui, galera Olha, essa cimenta aqui é que é bocada Olha Ela é preta Ela já vem pronta Pra saúde Pra saúde não levar ela, galerinha Tá ligado? Já vem que esse produto Tem que esperar ali, galera A bateria carregar Que a gente não carregou, não Essa bateria já tá carregada ainda? Dá pra dar outro voo, não, né? Não tá não Tá vendo, galerinha? Essa aqui é bocada Não vai tá por cá, galera Essa equipe aqui é equipe de drone, olha Se tiver algum canto aí, galera Que precisa de botar veneno Botar cimento Pode chamar aqui, galera Aqui tá pronta Pra botar veneno Adubo Botar cimento é tudo, galera Aqui é pressão A turma do drone aí, galera E eu tô por cá E tchau e obrigado E tchau E tchau